Olá, bom dia. Interrompemos a nossa programação porque a Casa Brasil vai ser inaugurada no Rio de Janeiro. O local vai servir como um espaço de promoção do país durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. O presidente em exercício, Michel Temer, vai participar desse evento que nós vamos transmitir ao vivo a partir de agora. Vamos acompanhar. O prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Eduardo Paes. O senhor embaixador Roberto Jaguaribe Gomes de Matos, presidente da Apex Brasil. O senhor Vinícius Lumertz, presidente da Embratur. E o senhor Nilo Félix, secretário de Turismo do Estado do Rio de Janeiro, neste ato representando o governador em exercício, Francisco Dornelis. Convidamos a todos para, em posição de respeito, assistirmos a apresentação do hino nacional brasileiro. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo herói cobrado retumbante? E o sol da liberdade em raios flúrgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com o braço forte em teu seio. Ó liberdade desafia o nosso peito a própria morte, ó pátria amada, colatada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Se em teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és belo, és forte, impávio do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra adorada, entre outras minhas, teu Brasil, a pátria amada. Dos filhos desse sol, és minha gente, a pátria amada. Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido Ao som do mar e a luz do céu profundo Fulguras, ó Brasil, florão da América Iluminado ao sol do novo mundo Do que a terra mais garrida Teus exonhos, lindos campos, tem mais flores Nossos bosques, tem mais vida Nossa vida no teu seio, mais amores Ó pátria amada, colapada, salve, salve Brasil de amor eterno, seja símbolo O lábaro que ostentas estrelado E diga ao verde louro, presta flor Paz no futuro e glória no passado Mas se eres da justiça, clava forte Verás que o filho teu não foge a luta Nem teme quem te adora a própria morte Terra adorada, entre outras minhas, teu Brasil, a pátria amada Dos filhos doces, só a vida gentil A trinada Brasil Projetada para ser a vitrine do país Durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016 A Casa Brasil reúne num só lugar Cultura, turismo, esporte, negócios, tecnologia e muito mais Viver uma experiência interativa de estar nas cataratas do Iguaçu Sentir as emoções semelhantes àquelas dos atletas paralímpicos Ou conhecer de perto as modalidades esportivas E até os medalhistas do time Brasil São apenas algumas das atrações da Casa Brasil O visitante poderá ainda conhecer os produtos brasileiros exportados E os investimentos estrangeiros realizados no país Por meio de exposições sensoriais Com a entrada gratuita A Casa Brasil contará com uma programação ampla E diversificada ao longo de 46 dias de atividades São shows e eventos culturais Programas de saúde e bem-estar Conferências internacionais Encontros de negócios Seminários Além de atrações permanentes Localizada no Pir Mauá No centro do Rio de Janeiro A Casa Brasil oferece ao público Um espaço interativo Com programação diária A estrutura conta com auditórios Lounge, varanda, palco e sala de imprensa Ainda espaço para degustações e experiências gastronômicas Que revelam o paladar brasileiro A Casa Brasil já foi ponto de referência do país Em grandes eventos mundiais Como Copa do Mundo da África do Sul E Jogos Olímpicos de Londres e Pequim Nos Jogos Rio 2016 No entanto A Casa será a maior da história Com um conceito inovador Rico em experiências sensoriais E tecnologias audiovisuais de ponta O projeto arquitetônico é envolvente E sua concepção leva o visitante A uma viagem pelas diferentes regiões do país O Brasil está representado em seis eixos temáticos Diversidade artística e cultural Promoção de destinos turísticos Excelência esportiva e legado olímpico Oportunidade de negócios e investimentos Políticas sociais de igualdade e inclusão E sustentabilidade e meio ambiente Assistiremos agora ao vídeo de apresentação da Casa Brasil Pequim, Johannesburgo, Londres Depois de viajar continentes pelo mundo A Casa Brasil finalmente abre suas portas no Brasil Uma oportunidade única de mostrarmos ao mundo O que temos de melhor Dentro da nossa própria casa O Pierre Mauá recebe a Casa Brasil Durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de Janeiro Com uma arquitetura arrojada e inspiradora A Casa Brasil funciona como um ponto de encontro Entre novos negócios Nossos atrativos turísticos Nossa paixão por esportes Nossa diversidade cultural Artística Gastronômica E muito mais Aqui os visitantes podem conhecer e aprender Sobre tudo aquilo que faz nosso país ser tão especial O projeto apresenta o Brasil por meio de muitas experiências sensoriais Interativas e com tecnologia audiovisual de ponta Para isso, a Casa Brasil dispõe de áreas cuidadosamente pensadas Para atender cada perfil de visitante que receberemos A Casa Touring é um espaço reservado para a recepção de autoridades No Armazém 1, temos um espaço exclusivo para a promoção de negócios E no Armazém 2, os visitantes encontram um espaço dedicado à promoção do nosso turismo Da nossa cultura, dos esportes e da diversidade que só o Brasil oferece Agora que você já conheceu um pouco melhor a Casa Brasil Pode entrar Estamos de portas abertas para receber você, sua família, os amigos e o mundo inteiro O Brasil que você conhece e que sempre surpreende está te esperando aqui Vem, fica à vontade, afinal de contas, essa casa também é sua Convidamos para realizar a fala de boas-vindas O senhor Eduardo Paes, prefeito da cidade do Rio de Janeiro Bom dia a todos Cumprimento com muita alegria a presença do ministro-chefe da Casa Civil, ministro Eliseu Padilha Saudar o ministro da Cultura, o carioca Marcelo Calero Cumprimentar o seletíssimo ministro do Tribunal de Contas da União, Augusto Nardes Saudar o ministro da Saúde, Ricardo Barros Mais um ministro carioca, o que mostra que o governo vai muito bem Ministro Padilha, ministro Leonardo Pisciani, ministro dos esportes Saudar o ministro do Turismo, ministro Alberto Alves O embaixador Roberto de Aguaribe, presidente da Apex Brasil O presidente da Ibratu, Vinícius E o secretário estadual de Turismo, representando aqui o querido amigo Governador Francisco Dornelis Doutor Nilo Sérgio Queria, ministro Padilha Primeiro, das boas-vindas, que em nome da cidade do Rio de Janeiro A presença Dos senhores aqui, a presença Desse espaço incrível, fantástico Mas eu não poderia deixar de, antes de tratar Desse espaço incrível, da oportunidade que significa para o nosso país Fazer alguns registros muito especiais E que eu peço que vossa excelência leve ao presidente Temer Que eu sei que vai estar conosco amanhã Mas eu acho que é um registro importante O presidente Temer assumiu o governo brasileiro Há, não sei quantos dias, 60 dias, algo assim E nesse período do presidente Temer no governo brasileiro Nós tivemos algumas decisões importantes do governo federal No sentido de colaborar com a realização dos Jogos Olímpicos Eu poderia aqui começar dizendo, e vou começar dizendo Sobre o importante aporte de quase 3 bilhões de reais Não foi dinheiro financiado, mas dinheiro doado Subsídio dado ao governo do Estado Que passa por um momento difícil, uma crise Que nós sabemos que boa parte dos Estados brasileiros enfrenta E que permitiu que o governo do Estado Cumprisse com as suas obrigações mais básicas Como, por exemplo, pagar a remuneração dos seus policiais Para fazer a segurança das Olimpíadas Talvez se nós formos contar os recursos de orçamento geral da União Nos Jogos Olímpicos, eles não montam a 3 bilhões de reais Portanto, não é trivial essa ajuda dada pelo governo federal Pelo presidente Michel Temer, numa decisão política rápida, ágil Eu faço questão de fazer esse agradecimento público Porque já na primeira oportunidade O pezão é que tem fama de São Pidão Mas já na primeira visita do presidente Como presidente aqui ao Rio de Janeiro Ao Parque Olímpico Eu fui porta-voz das diversas demandas feitas Pelos diferentes níveis de governo Pelo próprio comitê organizador E a mais alta delas foi atendida de imediato Portanto, gostaria muito que a vossa excelência Levasse ao presidente Michel Temer o meu agradecimento O agradecimento do povo dessa cidade Por esse apoio, por essa ajuda Que sei que é uma demanda de muitos Estados brasileiros Isso deve gerar, inclusive, imagino Algum tipo de desconforto pelas demandas que devem ter surgido Surgido depois desse evento Mas mostra a importância Que o governo está dando à realização dos Jogos Olímpicos Um segundo aspecto importante Também aqui em nome da Prefeitura Nós pedimos um financiamento de cerca de 800 milhões de reais Já aprovado no Conselho Monetário Nacional Eu queria agradecer ao senhor, ao presidente Michel Temer Mas especialmente a Natália que está aqui Que eu cobrei muito dela Em diversos momentos duros Sabe como é que é governante atrás de recursos Enfim, isso também permite que a Prefeitura possa avançar Nas suas responsabilidades para os Jogos E agora o governo federal ajudando Com patrocínios de empresas e instituições ligadas ao governo Ao comitê organizador Nós fizemos, ministro Padilha Com essas Olimpíadas Eu acho que é um exemplo do que devem ser os Jogos Olímpicos daqui para frente Nós não fomos perdulários Não se construíram castelos chamados de estádios Temos estruturas bonitas Com um grande campo de jogo Com uma experiência incrível para os espectadores Mas acima de tudo estruturas simples Que tenham legado Que tenham destinação Inclusive introduzindo um novo conceito de arquitetura Chamada arquitetura nômade Permitindo que estruturas construídas para determinada tarefa Possam se transformar em algum uso social Depois, como é o caso da Arena do Futuro Arena de Handball Que depois dos Jogos vira quatro escolas Então, peço que o senhor leve esse registro de agradecimento Dos cariocas ao presidente Michel Temer E um breve comentário, ministros Senhoras e senhores As Olimpíadas, elas têm um conjunto enorme de linhas de ação As Olimpíadas significam uma possibilidade de transformação urbana Talvez nós estejamos aqui nesse lugar Seja a transformação urbana mais impactante dos Jogos Olímpicos Talvez quem passe aqui hoje sem conhecer o que era a Rodrigues Alves Hoje nós estamos Há dois anos atrás Não faço ideia da transformação Nenhum carioca ou brasileiro Vinha para o Rio de Janeiro Vinha para o centro da cidade As duas pontes As duas últimas pontes aéreas que eu peguei Minas Padilha Vindo de São Paulo Encontrei vários turistas paulistanos, paulistas Dizendo eu quero é conhecer o Museu da Manhã Quero conhecer a nova orla do Rio de Janeiro Então os Jogos Olímpicos têm uma capacidade enorme De transformar urbanisticamente uma cidade Tem um papel importante de levantar a autoestima de um povo De uma gente E é isso que eu quero destacar aqui O Brasil passa por momentos de crise política De crise econômica De obstáculos a serem superados Mas eu acho que todos nós brasileiros Cariocas, brasileiros, cariocas ou não Temos que ter muito orgulho Do que mesmo com essa crise Com todas as dificuldades que enfrentamos O país Apresenta ao mundo As arenas Como eu disse aqui Desde o início, presidente Ministro Estão todas prontas No prazo e no custo É óbvio Problemas, percalços No meio do caminho vão acontecer Isso é absolutamente Normal Todas as obras de legado Entregues 16 quilômetros de metrô 850 quilômetros de BRT Um VLT aqui no centro da cidade Enfim, um conjunto de intervenções importantes E acho que é um momento importante de celebração Para que o mundo conheça um pouco mais Dessa Desse fantástico país que é o Brasil E o terceiro aspecto Que eu acho que é Aquele que nós Fazemos aqui hoje Que é mostrar Para o mundo Para aqueles que nos visitam Um Brasil muitas vezes desconhecido Um Brasil que tem Não só Lugares para visitação turística incríveis E o Rio de Janeiro dobrou Sua rede hoteleira Ao longo da preparação para os jogos Mas também é um país que tem um setor produtivo incrível Que mesmo na crise Continua, aliás, bancando os jogos Uma parte importante dos jogos Mesmo nos momentos difíceis Que produz Que tem uma área De ciência e tecnologia Com muita sofisticação Que produz tecnologia De ponta E é esse Brasil que o mundo vai conhecer E essa casa Que é um resumo Desse país Cheio de obstáculos Cheio de Dificuldades Mas que é um país que nos orgulha a todos Portanto É uma alegria poder estar aqui inaugurando A Casa Brasil Faltando 24 horas 48 horas Está lá algumas horas Para a realização dos jogos Para a abertura Para a cerimônia de abertura Ontem Chegou no Rio de Janeiro A chama olímpica Foi um momento muito especial Para a história Dessa cidade E eu tenho muita certeza Que nós vamos Orgulhar e muito A todos os brasileiros Com aquilo que se entrega Aqui no Rio de Janeiro Representando o Brasil Representando esse grande país Que é o Brasil Muito obrigado a todos Sejam bem-vindos ao Rio de Janeiro Ouviremos agora O senhor Nilo Félix Secretário de Turismo Do Estado Do Rio de Janeiro Bom dia a todas E a todos Quero cumprimentar O ministro Eliseu Padilha Ministro da Casa Civil Cumprimentar O ministro da Cultura Marcelo Calero Cumprimentar O ministro da Saúde Ricardo Barros Ministro do Esporte Leonardo Bissiani Meu amigo Ministro do Turismo Alberto Alves Ministro do TCU Doutor Augusto Nardes Cumprimentar O prefeito Da cidade do Rio de Janeiro Prefeito Eduardo Paes Que transformou Essa cidade Hoje Esse glamour Essa coisa maravilhosa Que é a Casa Brasil E toda essa Praça Mauá A Praça O centro do Rio de Janeiro Não seria Esse glamour Essa beleza toda Se não fosse Essa gestão Do prefeito Eduardo Paes E não é só aqui não Eu como suburbano Via transformação Que é a zona oeste Do Rio de Janeiro Com a Madureira Com a cidade olímpica Com tudo isso Prefeito Me orgulho muito De ter nas gestões Anteriores Fazer parte Do seu grupo de trabalho E você Sem dúvida nenhuma O Rio de Janeiro Tem antes e depois Do prefeito Eduardo Paes Cumprimentar O embaixador Roberto Zaguarib Cumprimentar Meu amigo Vinícius Lúmert Que bom o Vinícius O seu retorno Lembratou Você é um técnico De alta qualidade Que vai contribuir Cada vez mais Para o desenvolvimento Do nosso turismo É isso Queria cumprimentar Também já todos Em nome do Governador Luiz Ferrando Pesão E também do Governador Interino Francisco Dornetti Nós estamos No momento aqui No momento ímpar Rio de Janeiro Sediando o maior evento Do mundo A transformação Dessa cidade Os investimentos Também nem só na cidade Mas também no interior Do estado Hoje nós duplicamos Aqui a oferta De apartamentos Saímos de 29 mil Para 60 mil quartos O interior Com 38 mil apartamentos 70 mil Mão de obra Da hotelaria Diretamente no interior Isso mostra Que o Rio de Janeiro É uma cidade Com vocação Para o turismo E o turismo É o segmento Que mais cresce No mundo Hoje a cada 11 Trabalhadores Um tem seu emprego Voltado para o turismo O turismo Impacta Em 52 itens Da economia Então não podia Ser diferente Esse evento As Olimpíadas Que o mundo todo Está assistindo Nós temos aqui Aproximadamente 5 bilhões De espectadores Então é um momento De nós mostrarmos Nossas Belezas Nossos encantos Nossas regiões Não é só o Rio de Janeiro É o país As Olimpíadas É do Brasil Tenho certeza absoluta Que o esforço Do governo federal E aqui Cumprimentando mais uma vez O ministro da Casa Civil O ministro Elisio Padilha Mostra essa sensibilidade Desse investimento Que foi feito Nem só Nos equipamentos Que os equipamentos turísticos Foi a prefeitura Na maior parte 70% Foi empresariado Mas também O investimento Do governo federal Em toda essa Composição De hoje De obras Para que possamos Fazer essa grande Olimpíada Nós estamos aqui Mais na frente Um pouco Na Casa Rio de Janeiro No Espaço Rio de Janeiro Que é o centro De produção Do Teatro Municipal Com a Casa Rio Convido todos também Durante esse tempo Daqui das Olimpíadas Poder visitar Poder visitar também A nossa produção Os nossos destinos As nossas regiões Tudo isso Que o Rio de Janeiro Tem nem só Na cidade Como também No interior De estado Então mais uma vez Muito obrigado Estivemos aqui Honrado De receber Nem só o Brasil Como também o mundo Nesse momento Que nós estamos Sendo vistos Assistidos Por quase 5 bilhões De espectadores Então aguardo vocês No Espaço Rio de Janeiro Na Casa Rio de Janeiro Durante essa época Quando e no momento Que vocês desejarem Estamos lá Como nosso Cristo Redentor De braços abertos Recebendo vocês Muito obrigado Fará uso da palavra O senhor embaixador Roberto Jaguaribe Presidente da Apex Brasil Bom dia a todos Eu queria Cumprimentar inicialmente O ministro Dizel Padilha Ministro chefe Da Casa Civil Ministro Marcelo Calero Ministro da Cultura Ministro Ricardo Barros Ministro da Saúde Ministro Leonardo Pichani Ministro do Esporte Ministro Alberto Alves Ministro do Turismo Ministro Augusto Nardi Ministro do Tribunal De Contas da União O prefeito Eduardo Paes Da cidade do Rio de Janeiro O meu amigo e colega Vinícius Lumert Presidente da Embratur E o secretário De Estado do Turismo No Rio de Janeiro Doutor Nilo Félix Eu queria dar as boas-vindas A todos os senhores E cumprimentar também O ministro Wefford Que eu vejo aqui Sentado na primeira fila Obrigado ministro Sua participação A Casa Brasil É um espaço de promoção Durante os Jogos Olímpicos Nós sabemos todos Que os Jogos Olímpicos São eventos De grande magnitude Que permitem projetar um país Que permitem projetar o país Projetar sua imagem Mostrando o soft power Em transporte Em transporte Em alterações profundas Que vão melhorar a condição de vida Dos cariocas de vida Dos cariocas simples durante a cidade Nosso país E nós não podemos deixar de aproveitar essa oportunidade Para mostrar muitas coisas É verdade Que esse evento Vem numa confluência muito negativa De circunstâncias políticas Circunstâncias econômicas Circunstâncias de percepção Até na área de saúde Que geraram uma expectativa baixa Mas nós todos aqui E eu em particular Temos a mais profunda convicção De que os Jogos Olímpicos Serão um sucesso Como já está sendo um sucesso Como já foi um sucesso A transformação Por que passou essa cidade E essa casa aqui Que foi feita Com tanto cuidado E com tanto estímulo Por várias das agências Que estão aqui representadas Não vou me alongar Porque eu creio Que nós somos muitos aqui Mas eu queria agradecer Em particular A todos que se envolveram Nesse processo O Ministério da Cultura O Ministério do Turismo O Ministério do Esporte O Ministério da Saúde Comunicação Social Da Presidência da República Itaipu Banco do Brasil A Caixa Correios Em Bratur E a Apex Eu quero parabenizar A equipe da Apex Já estavam Com esse processo adiantado Antes da minha chegada Eu não tenho nenhum mérito Nesse processo Portanto me sinto completamente A vontade De dar mérito A quem reconhecer Foi um trabalho Muito bem feito Num pouco espaço de tempo Com o apoio De duas entidades Que ganharam O processo licitatório Que eu quero citar também Porque eu acredito Que eles tenham Trabalhado muito bem Que foi o escritório De arquitetura Estoujo do Rio Grande do Sul E a primeira eventos Do Paraná e de Brasília Que permitiram Essa conclusão Em tempo hábil Então eu queria agradecer A todos Os eventos são múltiplos A casa tem mais de 12 mil metros quadrados De atração diversa Num local que ficou fabuloso Como já foi descrito Com esse VLT Passando e transportando Com facilidade Não tenho dúvida nenhuma Que vai ser um grande sucesso E quero agradecer A todos aqueles Que participaram E dizer Ao ministro De dizer ao Padilha Que ele pode se orgulhar E dizer para o presidente Que isso aqui ficou De grande dimensão E que vai ajudar muito Na projeção da imagem do Brasil Já temos uma multiplicidade De eventos Voltados para Atração de eventos De investimentos De exportação Que vão se realizar Nesse espaço Muito obrigado a vocês Senhoras e senhores Convidamos a fazer uso Da palavra O senhor Alberto Alves Ministro de Estado Do Turismo Interino Bom dia a todos E a todas Gostaria de saudar Inicialmente O ministro Eliseu Padilha Marcelo Careiro Da Cultura O Ricardo Barros Ministro da Saúde O ministro do Tribunal De Contas Augusto Nardes Está difícil aqui O nosso prefeito Eduardo Paes O secretário E particular amigo Nílio Félix O presidente da Embratur Lumertz E o embaixador Jaguarib Jaguarib Bom dia Eu já disse Bom dia É uma alegria enorme Estar aqui hoje Na abertura Da Casa Brasil O Ministério De Turismo Em parceria Com outros ministérios E entidades Aqui representadas Como citado Realidade Agora esse espaço Os brasileiros Terão espaço Para apresentar Sua gastronomia A sua cultura E suas belezas naturais Nesse armazém Os visitantes Vão passear Pelo Brasil Junino Pela beleza Surpreendente Das cataratas Do Iguaçu Farão Vão tour pelos olhos Da tocha olímpica E vão poder Apreciar as delícias De um jesuíno Genuíno café brasileiro Vão também Ouvir samba Forró Carimbó E principalmente Vão se divertir E se emocionar Além dessas Todas essas Astrações Abertas ao público Também teremos Um espaço Dedicado a negócios E eventos É uma oportunidade Única de vender Um Brasil moderno E tecnológico E para sediar A Casa Brasil Nenhum lugar Seria tão adequado Quanto o Pirmauá Essa região Foi totalmente Revitalizada O que demonstra A capacidade Do país De se modernizar E atender De forma brilhante As demandas Dos grandes eventos Mundiais Aliás O Brasil Já vem fazendo isso Com maestria Nos últimos anos Na última década Cediamos Uma série De mega eventos Os Jogos Para-americano Os Jogos Mundiais Militares A Jornada Mundial A Copa Das Confederações E a Copa Do Mundo E o resultado Desse esforço Que a gente Vem fazendo Não poderia ter sido melhor Na Copa Do Mundo Por exemplo As pesquisas Que o Ministério Do Turismo Sempre faz Mostrou Que 25% Daqueles turistas Que vieram Visitar O Mundial Manifestaram Intenção Do Brasil E nas pesquisas Que nós já fizemos Com relação A motivação Da volta Deles Os Jogos Olímpicos Apontou Que 65% Deles Voltariam A visitar O Brasil Então a realização Dos Jogos Olímpicos E Paralímpicos Só fará sentido Se nós Se nós soubermos Mostrar ao mundo Todas essas virtudes Se conseguimos Aproveitar Os holofotes Para atrair Investidores E turistas Como já foi dito Aqui Serão cerca De 5 bilhões De pessoas Que estarão De olho No que está acontecendo Aqui no Brasil E a Casa do Brasil Concentra Esses atrativos Que podem chamar A atenção Desta plateia Em uma analogia Com a indústria Cinematográfica A Casa Brasil É uma espécie De um trailer Do que pode ser visto Em todo o país É um aperitivo Para chamar a atenção De quem Envejar ao Rio Para ver Outros atrativos Como as cidades Históricas de Minas O Pantanal A beleza exuberante Do norte do país A bela rusticidade Dos cerrados As regiões serranas Do sul E tantos outros Cenários paradisíacos Que só o Brasil tem A intenção É fazer com que O público Que visite o Brasil Saia daqui Com um gostinho De quer mais E assim Como Levio Strauss Se sentiu Quando voltou Para Paris E resolveu Editar um livro E o nome Desse livro Se chama Saudades do Brasil Agora é a hora Entrem Fiquem à vontade Que a casa é nossa Muito obrigado Fará uso da palavra O ministro de estado Do esporte Leonardo Ricardo Pissiani Bom dia Bom dia a todos Eu quero saudar Aqui o ministro Eliseu Padilha Que nos coordena Nesse Nesse trabalho Saudar o ministro Augusto Nardes Representando o Tribunal de Contas Da União Eu tive A satisfação De hoje Antes de chegar Aqui Entregar Ao ministro Nardes Dentro do prazo Estipulado Pelo Tribunal de Contas Da União O plano De legado Dos Jogos Olímpicos Saudar o ministro Alberto Alves O meu conterrâneo O ministro Marcelo Calero Prefeito Eduardo Paes Saudar o Nilo Félix Nosso secretário Representando aqui O governador Pezão E o governador Francisco Dornelis Embaixador Jaguaribe Nosso presidente Da Embratur O Vinícius Lumert Quero Agradecer Parabenizar Toda a equipe Dos ministérios envolvidos Fazendo um agradecimento A equipe Do Ministério Do Esporte Peço também aqui Autorização Ao ministro Padilha Para fazer um agradecimento Especial A doutora Natália Nossa subchefe Da Casa Civil Pela Ajuda E Coordenação Que nos permitiu Nos últimos Nos últimos dias E dizer que nós estamos Na véspera Da grande Do grande dia Que é o momento Em que O maior evento Do esporte mundial E Quem sabe O maior evento Da humanidade Chega pela primeira vez A América do Sul Chega ao Brasil Chega A cidade maravilhosa Do Rio de Janeiro Um evento Que terá participação De 207 Delegações Que será assistido Por 5 bilhões De pessoas Ao redor do mundo Que terá cobertura De 25 mil Jornalistas Credenciados E mais Um extraordinário Número De Não credenciados Mas também Cobrirão A vida E o dia a dia Da cidade Durante 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 Os Jogos Olímpicos Então esse espaço Da Casa Brasil Ele servirá A ilustrar Essa edição Dos Jogos Olímpicos E mostrando Um pouco do Brasil Na sua Na sua grande Diversidade Para aqueles Que vierem De todos os cantos Do mundo Nos visitar Durante os Jogos Olímpicos E para os brasileiros Poderem conhecer Um pouco mais Da diversidade E do potencial Do nosso Do nosso país Então esse é um equipamento Importantíssimo E que está instalado Dentro de um dos legados Dos Jogos Olímpicos Que é a região Da Praça Mauá A região Do Pier Mauá Absolutamente Revitalizada Sob o argumento Dos Jogos Olímpicos Região por onde Começou A cidade Do Rio de Janeiro E hoje Esse esforço Que o país fez Esse esforço Que o Rio de Janeiro Fez Para sediar Os Jogos Olímpicos Nos permite Que a cidade Se reencontre Com a sua Com a sua História Portanto Mais um símbolo Mais Algo que De forma palpável Nos mostra A importância Desse grande Evento Que são Os Jogos Olímpicos Por fim Para finalizar Dizer que o Brasil Inicia amanhã Com a maior Delegação Que já Apresentou Em uma edição Dos Jogos Olímpicos 462 Atletas Em Londres Nós fomos 270 O tamanho Da nossa Delegação Quase dobrada Para a edição Dos Jogos Olímpicos Todos os nossos Atletas Muito Animados Bem preparados E prontos Para fazerem A melhor Participação Do Brasil Na história Dos Jogos Olímpicos Viva as Olimpíadas Viva o Rio de Janeiro Viva o Brasil Ouviremos Agora As palavras Do senhor Marcelo Caleiro Ministro De Estado Da Cultura Bom dia Excelentíssimo senhor Ministro-Chefe Da Casa Civil Ministro Eliseu Padilha Ministro da Saúde Ricardo Barros Ministro do Esporte Leonardo Pisciani Ministro Interino do Turismo Alberto Alves Uma saudação Muito especial Ministro Padilha Se o senhor me permite Ao nosso Ministro Francisco Befor Uma salva de palmas Por gentileza Que está aqui Conosco Nos prestigiando Ministro do Tribunal de Contas Da União Augusto Nardes O embaixador Roberto Jaguaribe Presidente da Apex Presidente da Embratur Vinícius Lúmer Secretário do Turismo Do Rio Doutor Nilo Félix Que representa aqui O nosso governador Francisco Dornelis O governador Pesão Uma saudação Muito especial A presidente do IFAM Katia Bogé Em nome de quem Eu cumprimento Os demais Presidentes Das autarquias Do Ministério Da cultura Aqui presente Senhoras e senhores Eu acho que Recentemente Eu tive com O embaixador Jaguaribe Na Apex E nós comentávamos Embaixador Com muita propriedade O quão importante A cultura Na criação De percepções Em favor do Brasil E em recente artigo Que eu escrevi Para o Globo Eu falava justamente Sobre isso O quanto a cultura Representa E mais do que isso O quanto Ela pode ser considerada Um verdadeiro ativo Na exportação brasileira Ou seja A partir da cultura A gente cria Uma ambiência E uma imagem Em favor do Brasil Que é Sem dúvida alguma Um facilitador Esplêndido Para demais exportações Acontecerem E aí A gente se depara aqui Com uma casa dessa Por si só Maravilhosa Mas mais do que isso Em que o visitante Vai encontrar Uma série de experiências Culturais Embaixador Que se refere Justamente A esse conjunto De percepções Ministro Padilha Que nós estamos Procurando criar E claro Esse conjunto De percepções Ele é ajudado Na medida em que nós Como o ministro Padilha Sempre reforça Presidente Temer Tem trabalhado justamente Na transformação Da esperança Em confiança E é esse O nosso trabalho E eu quero agradecer Muito a todos Os servidores E meus colegas Do Ministério da Cultura E dos demais ministérios Sem dúvida alguma Que tanto contribuíram E que hoje Apresentam esse resultado Maravilhoso Aqui tangível Nas mãos de todos Muito obrigado E parabéns a todos Ouviremos agora O ministro de Estado Chefe da Casa Civil Eliseu Padilha Bom dia Bom dia Bom dia a todas Bom dia a todos Primeiro Peço permissão Para me reportar As saudações Que já foram feitas A todas as autoridades Que tanto honram Este evento Os senhores ministros De Estado Ministro Tribunal De Contas Da União O prefeito Que por razões Absolutamente compreensivas Atendeu um telefonema E o telefonema Ou levou Mas o prefeito Ricardo Paes Indiscutivelmente Eduardo Paes Indiscutivelmente Não poderia haver Um local melhor Para se instalar A Casa Brasil Com a destinação Que ela tem Fora do que Fosse Ou seja Este local Do Porto do Rio de Janeiro O CAES Se nós formos lembrar O Brasil Como ente político Institucionalmente Respeitável Nasceu Exatamente aqui Quando Napoleão Bonaparte Fez com que D. João VI Resolvesse vir A colônia E nós pudéssemos Então pensar E nos converter Num país independente Um país que pudesse Agir Sob as suas próprias Instituições Por que faço Essa analogia? Faço essa analogia Porque O Carioca Como um todo Mas o brasileiro Expressado aqui No Rio de Janeiro Viu Nesta oportunidade Das Olimpíadas A oportunidade Para dar Um redirecionamento A vida econômica Do Rio de Janeiro Aqui foram feitas Transformações E eu queria dizer De corpo presente Ao prefeito Mas faço Na figura Do secretário De estado Aqui no Rio Foram feitas Transformações Pelo governo municipal Governo estadual Governo federal Em parceria Vale dizer Pelo povo brasileiro Porque ao final Eu cabo Quem paga a conta Sempre é o cidadão Pois bem Por vocação Dos cariocas Pela sua representação Política E lembro aqui Também O presidente Da Assembleia Legislativa Jorge Spiciani Foi uma das pessoas Que muito Anteviu e falou Aqui nós tivemos Visionários Com relação ao futuro Do Rio de Janeiro Os Jogos Olímpicos Servem sim Como pano de fundo Para a implantação De uma nova Fisiografia De uma nova Fisionomia Do Rio de Janeiro Com vistas A exploração Mais efetiva Do turismo No Brasil A partir do Rio de Janeiro Se nós formos observar E aqui está O ministro do turismo O número de turistas Que ocorrem ao Brasil Ele é Bem menor Do que aqueles Que visitam A Torre Eiffel Em Paris Se nós considerarmos O Brasil todo Em relação A Torre Eiffel Por óbvio Que nós temos Que ter Alguma vantagem Sobre isso E eu Presumo Muita vantagem Sobre isso E que nós temos Que aprender A retratar Tem momentos Que a gente traz Discurso escrito E resolve Não olhar o discurso E hoje é um dia desses E faço isso Porque quero Deixar que a emoção Sentimento Que me foi Do qual eu fui tomado Nesta visita Possa falar Nós somos ainda Um país litorâneo O Brasil Em que pese Nossos 500 anos De descobrimento Nós Somos um país Ainda Que não aprendeu A olhar Para o seu interior E esta Casa Brasil Ela faz Uma radiografia Do Brasil E mostra Sob ponto de vista Da sua cultura E aí Muito bem Falou O nosso Ministro da Cultura Sobre a nossa Vocação esportiva E o nosso Ministro de Esportes Falou também Sobre isso Mas mostra A nossa riqueza Sob ponto de vista Das dádivas Da natureza E eu não tenho dúvida Nenhuma que Deus É brasileiro Absolutamente Nenhuma As dádivas Da natureza Que fazem Com que nós Tenhamos No interlan Saindo do litoral Nós tenhamos Belezas Iguais Ou maiores Para mostrar Aos brasileiros Que ainda não As conhecem E aqueles Que nos derem A honra Da sua visita Portanto Esta Casa Brasil Aqui No Porto Onde o Brasil Nasceu Como ente Institucionalmente Formado A partir da Chegada De Dom João VI Vai também A partir deste evento Dar um novo Redirecionamento Ao Rio de Janeiro Como potência Turística do Brasil E ao Brasil No cenário Internacional Esta transformação Ocorrida aqui Ela só poderia Ocorrer Com visionários Pessoas que olhassem Bem além Das Olimpíadas Que são importantíssimas É o maior Evento do mundo Nós A partir Destes dias Nós vamos estar Com os olhos Do mundo Olhando o Brasil Aqui mesmo Nós já temos Um testemunho Disso Dada A grande Presença Da mídia Que nos honra Muito E a Inclusive Agradecemos Mas Que nós vamos Mostrar O Brasil Que é pouco Conhecido O Brasil Que é um país Que tem dificuldades Sim Mas que superou Muitas Um país Que tem 210 milhões De pessoas Que são Na média Como é O Carioca Nós temos Pessoas que Acabam Fazendo O bem Acolher Em qualquer Circunstância Nós somos Senhores Na arte De cativar Pessoas Pela nossa Franqueza Pela nossa Abertura Pela nossa Disponibilidade Quem aqui Vier Vai ver Que é assim E eu Uma demonstração Que Deus Que Deus é brasileiro Pelo que nos deu De recursos Naturais Pelo que nos deu Nesta Miscigenação Racial Que nós vivemos Que nós temos Índios Negros Europeus Orientais Nós conseguimos Nós conseguimos Conviver E trazer Para o seio Do brasileiro Essas culturas Vamos assimilando E vamos procurando Dar passos adiante Este é o Brasil Portanto Venho aqui em nome Do presidente Temer Agradecer Ao belíssimo trabalho Desenvolvido aqui Pela Apex E prefiro não personalizar Por todos Absolutamente Por todos Que diretamente Ou indiretamente Pertencem A Apex Ao ministério De relações Exteriores Que tem a responsabilidade De coordenar E dizer Que O que os olhos E o coração Viram aqui Nesta manhã Certamente Servirão Servirá Isto Que foi visto Servirá De bálsamo Para Curar Todos aqueles Que porventura Tivessem Alguma dúvida E aqueles Que já estavam Positivamente Impressionados Elevem ainda mais Porque nós teremos Aqui sem dúvida Nenhuma Grandes jogos Olímpicos E o legado Vai fazer Com que o Rio de Janeiro E o turismo No Brasil A partir Destas Olimpíadas Sejam Outros Podem Escrever Que nós vamos Constatar isso Por último Saibam todos Que repito aqui O que pensa O presidente Michel Temer O Brasil É um país De grandes Possibilidades Nós apenas Temos que saber Fazer O que ele está Procurando fazer E na minha visão Em grande parte Já conseguiu Primeiro Tornar O Brasil Um país Normal Normalizar A relação Entre as pessoas Segundo Pacificar As relações Sociais E as relações Políticas Não tenham Dúvida Nenhuma De que nós Caminhamos Nesta direção E aí Logo Logo Nós vamos sim Ter muito orgulho Em continuar Batendo no peito Para dizer Sim Nós temos orgulho Eu tenho orgulho Em ser brasileiro Muito obrigado Está encerrada Essa cerimônia Lembramos Que a Casa Brasil Estará aberta Para visitação A partir de amanhã Às 10 horas da manhã Informamos ainda A imprensa Que a equipe Da assessoria De comunicação Os receberá A saída Deste auditório Para que o ministro-chefe Da Casa Civil Eliseu Padilha Os atenda Agradecemos assim A presença E atenção de todos Desejando um bom dia Nós acabamos de acompanhar Ao vivo A inauguração Da Casa Brasil O local vai servir Como um espaço De promoção do país Durante os Jogos Olímpicos E Paralímpicos Rio 2016 O espaço Vai ter programação Diversificada Com atividades De esporte Cultura E turismo Além de oportunidades De negócios O projeto É uma iniciativa Do governo federal Durante a cerimônia De inauguração O presidente Da Agência Brasileira De promoção De exportações E investimentos Roberto Jaguaribe Afirmou que os Jogos Olímpicos É um evento De grande porte E capacidade De promoção Do país Ele também lembrou Que a construção Da Casa Brasil É um trabalho conjunto Entre a Apex Brasil E outros membros Do governo federal Já o ministro Interino Do turismo Afirmou que o local Vai apresentar Aos turistas Que estão no Rio de Janeiro A culinária E a cultura Do Brasil E afirmou que os Jogos Olímpicos Só terão sentido Se o Brasil Conseguir mostrar Todos os atrativos Do país Aos estrangeiros E nós ficamos por aqui Voltamos a qualquer momento Com mais informações Do governo federal Continue com a gente Aqui na NBR A TV do governo federal Tchau 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 Tchau